1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 5. 5. 5. 6. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 15. Socorro, o que que estão fazendo comigo? Será que eu só saio daqui, mano? Os caras do IBC estão olhando como vazio, sabe? A nossa missão, a montanha russa! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Eu quero dar para o túnero! Vai de rei, então! Daí eu vou mandando para tu virar! Porque eu estou de frente! Porra, meu Deus do céu! Eu estou travando, mano! É Parkinson! Eu quero ir para onde? Vai! Direito! Eu quero ir para onde? pastorなる importância o que eu acho que tem que ser Eu vou postar isso aqui no youtube Como é que eu dou? Eu fui para tudo quanto é canto do mapa Meu Deus Oh my god Oh my god Bote? Para porra Bote? Maluco embaixo do nosso caminhão Tá aparecendo pra botar em Wingsuit Eita Eu fui para fora do mapa Eu to dentro do mapa Eu to dentro do mapa Que isso? Que lugar é esse? Eu to embaixo do mapa Lá no outro lado do mapa Que doido Tá aparecendo paraquedas e Wingsuit pra mim Cara, eu to embaixo das armas pra ver as armas Que deu Eu to dentro do mapa Eu to dentro do mapa Eu to dentro do mapa Desculpa Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Mãe Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra